Inscreva-se!! e Kom Enhente, a gente pôde de Pauro em Phonetico, o que Indeico tem todo o orado, Mas o mesmo que a gente está aqui com a gente que tem no marcaria de Gasol . Então, no policia do que a gente faz o que faz isso porque a gente tem em foguera. Os dias. Porque detem no marcaria de Gasol. Minha te mostrava, a gente não conhecia as dificuldades do caso da gente que fazem. Então, nós vamos fazer isso. Então, nós vamos fazer isso. o que nós mais a gente a gente a gente na Eu digo que há há anos de 107 anos, que a vida dos Estados Unidos, se misturna com os países imperialistas, eu vou estar em Háity, eu vou estar em Háity, eu vou estar em Háity. Nós dizemos em memória de Chalma e Ferral, que nós vamos em Háity, que nós vamos em Háity. Nós vamos chegar para todos os povos, que nós vamos nos Estados Unidos. Vamos a cumprir isso, vamos ao sistema peróitalista, vamos ao sistema capitalista. Viva nossa sociedade, vive nossa Háity. Nós vamos ao nosso país, aia-la-la-la. Aça a saudiar, cê gás. Música Música Música